É isso aí rapaziada da internet que acompanha meu trabalho aí, muito obrigado, Emerson Brasa, novamente nada, com mais um instrumento vendido aí pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Esse aqui é o cavaquinho MCV-A0924, beleza? Você pode tá comprando ele, pagar até 12 vezes no cartão, pagar à vista, beleza? Vai tá ganhando um brinde aí. E esse cavaquinho aqui já foi vendido, agora eu não lembro o nome do meu amigo lá que comprou pela minha loja virtual, que ele comprou hoje, fez um pagamento à vista aí, e já peguei hoje o cavaquinho e amanhã mesmo já tô enviando pra você. Esse cavaquinho é ideal pra quem mora em apartamento aí, se você mora em apartamento, quer aprender cavaquinho, o vizinho do lado reclama, você pode comprar esse instrumento aí, pra você tá treinando em casa, que ele não vai fazer o som muito alto, vai fazer baixinho, dá pra você treinar legal. E ele já vem com afinador embutido aqui, beleza? Aqui é a parte do afinador, regulagem de volume, e aqui o grave e o agudo aqui, beleza? Pra você tá regulando aqui, beleza? Você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Valeu galera, um abraço!